Olá! Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo deste short em crochê, muito usado no verão. É muito fácil de fazer, ele tem o tamanho M, mas neste mesmo passo a passo vou mostrar como eu faço do PP ao GG. Foi todo confeccionado com fio One 500, numeração da cor 4456 e agulha 1.75. Mas quem quiser pode fazer com a linha Cléa 1000 utilizando dois fios com agulha 1.75. E para fazer este short nesse tamanho M, eu gastei um novelo completo de linha Anne 500. Seguindo as minhas recomendações, para o tamanho PP e P com um novelo de linha Anne sobrará um pouco. Para o tamanho G e GG precisará de um pouco mais de um novelo. Você pode utilizar o fio que quiser, se for confeccionar medindo o quadril em centímetros. Vou passar medidas em quantidade de correntinhas, mas é somente para este fio Anne ou Cléa 1000 utilizando dois fios. Para outras espessuras de fio, recomendo fazer com o short em centímetros e não em quantidade. Antes do passo a passo, peço para que se inscreva no canal. Já estou aqui com o fio para dar início. E como estou fazendo o tamanho M, inicio fazendo 220 correntinhas. Quem for fazer por medida, recomendo medir a largura do quadril e fazer o total de correntinhas com o total de centímetros que foi a largura do quadril. Mas recomendo contar também, porque as correntinhas devem terminar em par, para que dê tudo certo até o final do short. Mas quem quiser fazer a medida que eu faço, lembrando que o ponto depende de cada um. Para o tamanho PP, inicio com 180 correntinhas. Para o tamanho P, 200 correntinhas. Para o tamanho G, 240 correntinhas. E para o tamanho GG, 260 correntinhas. Pode fazer a largura que quiser, contando que as correntinhas terminam em pares. Vou fazendo aqui, quando eu estiver com minhas 220 correntinhas prontas, eu já volto. Fiz aqui as minhas 220 correntinhas. Vou prender com ponto baixíssimo, na primeira correntinha que eu fiz no início. Primeiro, vou passar o dedo sobre todas as correntinhas, para que não fique enrolada. E depois de desenrolar todas as correntinhas, eu vou prender, fazendo um ponto baixíssimo, nessa primeira correntinha que eu fiz no início. Faço assim para qualquer tamanho. E depois do ponto baixíssimo, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Vou para a próxima correntinha de base, faço um ponto alto. Vou para a próxima correntinha, faço um ponto alto. Vou para a próxima correntinha, faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto sobre cada correntinha de base, e vou totalizar 220 pontos altos. Recomendo contar para que dê tudo certo. Deve ter a mesma quantidade de pontos altos com as correntinhas feitas. Vou fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto de base, e já volto. Terminando aqui de fazer um ponto alto sobre cada correntinha de base, vou finalizar aqui, fazendo na minha última correntinha um ponto alto. E vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das três iniciais, e totalizaram 220 pontos altos. Agora, vou para a próxima carreira. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais uma correntinha de espaço. Vou saltar um ponto de base, e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha. Salto um ponto, e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, e no próximo faço um ponto alto. E vou fazer assim por toda a volta, até ficar com 27 pontos altos separados por uma correntinha no meu tamanho M. Como eu tenho 220 pontos altos, dividido por 2, 110, dividido por 2, 55 para a parte da frente, 55 para a parte de trás. Vou fazer 27 pontos altos. Vou dar seguimento, e quando eu estiver com meus 27 pontos altos separados por uma correntinha prontos, eu já volto para mostrar como eu faço em outros tamanhos. Fiz aqui os meus 27 pontos altos separados por uma correntinha, e seguindo as minhas recomendações para outros tamanhos com o PP, que são 180 pontos altos, dividido por 2, 90, dividido por 2, 45 para a parte da frente e a parte de trás, faço um total de 22 pontos altos separados por uma correntinha. Ou quem quiser fazer 23 pontos altos, e depois 22 do outro lado, para inteirar 45. Para o tamanho P, são 200 pontos altos, dividido por 2, 100, faço 25 pontos altos separados por uma correntinha. Para o tamanho G, que são 240 pontos altos, dividido por 220, faço 30 pontos altos separados por uma correntinha. E para o tamanho GG, que são 260 pontos altos, dividido por 230, faço 32 pontos altos separados por uma correntinha. Lembrando que esta é a parte de trás do meio para a lateral do short. Agora, eu vou fazer a parte da frente. Para qualquer tamanho, eu faço assim, depois dos pontos altos necessários, faço uma correntinha, salto um ponto, e no próximo ponto, faço meio ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, e no próximo faço meio ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, e no próximo faço meio ponto alto. E vou fazer desta forma, até completar 56 meio pontos altos para o meu tamanho M. Então, seguindo as minhas medidas, para o tamanho PP, se eu fiz 22 pontos altos separados por uma correntinha, eu vou fazer 46 meio pontos altos separados por uma correntinha. Para o tamanho P, faço 50 meio pontos altos, para o tamanho G, 60 meio pontos altos, e para o tamanho GG, 66 meio pontos altos separados por uma correntinha. Lembrando que esta é a parte da frente de meio pontos altos. Então, para outros tamanhos, seguindo a minha medida, eu faço desta forma. Como estou fazendo o tamanho M, são 220 pontos altos, dividido por 2, 110. Dividido por 2, 55. Fiz 27 pontos altos separados por uma correntinha, vou fazer 56 meio pontos altos, vou fazer novamente 27 pontos altos separados por uma correntinha, totalizando 110 pontos. Lembrando que deve dar o total da metade de pontos altos. 220 pontos, deve dar 110 pontos. Fiz aqui os meus 56 meio pontos altos, para o meu tamanho M, depois dos 27 pontos altos separados por uma correntinha. E agora, eu vou dar continuidade, depois do último meio ponto alto, faço uma correntinha. Salto um ponto, e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto, e no próximo faço um ponto alto. E vou fazendo assim, até ficar um total de 27 pontos altos separados por uma correntinha, igual eu fiz no início, antes dos meios pontos altos. E totalizando 110 pontos separados por uma correntinha, que é a metade dos pontos altos da carreira anterior. E para quem for fazer a medida sem seguir as minhas recomendações, fazendo em centímetros, medindo o quadril, mas devem contar todos os pontos, deve fazer da mesma forma. Por exemplo, se der 280 pontos altos, dividido por 2, dá 140. Dividido por 2, 70 pontos. 70 na parte da frente e 70 na parte de trás. E para fazer esta carreira, será 35 pontos altos separados por uma correntinha, 70 meio pontos altos, e mais 35 pontos altos separados por uma correntinha, totalizando 140 pontos. Então, não importa o tamanho, o segmento deve ser assim. Dividir certinho a parte da frente com a parte de trás, a parte da frente será todos esses pontos de meio pontos altos. Não tem problema se não conseguir dividir certinho se for número ímpar. Como o meu, que deu 110 pontos, foram 56 na parte da frente, 27 de um lado, 27 do outro. Mas, o importante é que a soma total dê a metade dos pontos. Então, vou dar segmento aqui, quando eu estiver finalizando os meus 27 pontos altos separados por uma correntinha, eu já volto. Terminando aqui a minha carreira, depois desse último ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou saltar um ponto e no próximo faço um ponto alto, uma correntinha, e sobrou certinho um ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das três iniciais, antes da correntinha que eu fiz de espaço. A importância das correntinhas e dos pontos altos serem pares, é pra que dê certinho, saltando um ponto alto e fazendo um ponto alto no próximo até o final. Sobrando certinho um ponto alto. Agora, eu faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto alto, uma correntinha, vou no próximo ponto faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, ficando a mesma quantidade na carreira anterior. 27 pontos altos separados por uma correntinha, sobre 27 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazendo aqui, quando eu estiver chegando nos meus últimos pontos altos, antes do meio ponto alto, eu já volto. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto de base, ficando com 27 pontos altos separados por uma correntinha, e chegando aqui nos meio pontos altos. Depois do ponto alto, faço uma correntinha, vou aqui, salto uma correntinha de base, e neste primeiro meio ponto alto que eu fiz na carreira anterior, faço um meio ponto alto, uma correntinha, vou para o próximo meio ponto alto e faço um meio ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo meio ponto alto e faço um meio ponto alto, e em cada meio ponto alto de base, eu vou fazendo meio pontos altos. Ficando com 56 meio pontos altos, sobre 56 meio pontos altos separados por uma correntinha. Esse total para o meu tamanho M. Vou fazendo essa carreira desta forma, idêntica à primeira. Em cada ponto alto, vou fazer um ponto alto, separado por uma correntinha, e em cada meio ponto alto, vou fazer meio ponto alto, separado por uma correntinha. E vou dar seguimento fazendo desta forma, até ficar um total de 4 carreiras, de meio pontos altos e pontos altos. Todas as 4 carreiras idênticas. Para o meu tamanho M, para o tamanho PP, recomendo fazer somente 3 carreiras, que já está bom. Para o tamanho P e M, que é o que eu estou fazendo, recomendo fazer 4 carreiras desta forma. Para o tamanho G e GG, recomendo fazer 5 carreiras desta forma. Mas, quem quiser ir medindo, e vendo o tanto de carreira necessária, pode ir fazendo. Eu faço esses meio pontos altos, é para que a parte da frente, fique um pouco mais baixa, do que a parte de trás. Vou dar seguimento, e quando eu estiver finalizando, a minha quarta carreira, eu já volto. Fiz aqui as minhas 4 carreiras iguais, de pontos altos e meio pontos altos, separado por uma correntinha. E está ficando desta forma, a parte da frente mais baixa. E agora, eu vou finalizar, depois dessa correntinha, vou fazer um ponto alto, no próximo ponto, uma correntinha, e prender com um ponto baixíssimo, nessa terceira correntinha das 3 iniciais, antes da correntinha de espaço. E para a próxima carreira, passo por dentro desta primeira correntinha, entre um ponto alto e outro, e faço 3 correntinhas, para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando um total de 3 pontos altos. 1 correntinha, 1 correntinha, salto 1 bloquinho, e no próximo faço 3 pontos altos juntos. 1 correntinha, salto 1 bloquinho, e no próximo faço 3 pontos altos juntos. E vou fazendo assim por toda a volta. Faço assim para qualquer tamanho, lembrando que o que vai mudar entre os tamanhos, são a quantidade de carreiras, mas o passo a passo é feito da mesma forma. Vou dar seguimento fazendo toda a volta, 3 pontos altos separado por 1 correntinha, e saltando 1 bloquinho, e fazendo no próximo 3 pontos altos. Inclusive nos bloquinhos que tem meio ponto alto, toda a carreira será feita igual, e já volto quando eu estiver chegando no fim da carreira. Finalizando aqui toda a minha carreira, depois da correntinha eu vou saltar esse próximo bloquinho, e no próximo fazer 3 pontos altos juntos, 1 correntinha, e sobrou certinho 1 bloquinho. E vou prender com ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Para a próxima carreira, vou passar fazendo ponto baixíssimo até o espaço de 1 correntinha, e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando um total de 3 pontos altos. 1 correntinha, vou saltar esses 3 próximos pontos altos, e no próximo espaço de 1 correntinha, eu faço 3 pontos altos juntos. 1 correntinha, vou para o próximo espaço de 1 correntinha, e faço 3 pontos altos juntos. E vou fazendo assim por toda a volta, em cada espacinho de 1 correntinha, eu faço 3 pontos altos juntos. e sempre com 1 correntinha de separação, entre um conjunto de pontos altos e outro. E vou fazendo assim até ficar com 4 carreiras iguais. Fiz minha primeira, já estou na segunda, e vou fazer mais 2. Todas as carreiras de 3 pontos altos, separado por 1 correntinha. E as minhas 2 próximas carreiras, será feita idêntica à segunda, em cada correntinha, fazendo um conjunto de 3 pontos altos, separado por 1 correntinha. Para o tamanho PP, eu faço somente 3 carreiras. Para o tamanho P e M, que é o que eu estou fazendo, faço 4. Para o tamanho G e GG, faço 5 carreiras. Então, vou dar segmento, e quando eu estiver terminando a minha 4ª carreira, eu já volto. Terminando aqui a minha 4ª carreira, fiz todas iguais, de 3 pontos altos, separado por 1 correntinha. E vou finalizar esta carreira, depois dos 3 pontos altos. Vou fazer 1 correntinha, e no próximo espacinho de 1 correntinha, faço 3 pontos altos juntos. 1 correntinha, e vou prender com 1 ponto baixíssimo, na 3ª correntinha das 3 iniciais. E para a próxima carreira, vou fazer 3 correntinhas, para o meu 1º ponto alto, mais 1 correntinha de espaço. Vou saltar esse 2º ponto alto de base, já vou direto no 3º, e faço 1 ponto alto. 1 correntinha, salto a correntinha de base, e nesse 1º ponto alto aqui dos 3, faço 1 ponto alto. 1 correntinha, salto o ponto de base, o 2º, e no 3º faço 1 ponto alto. 1 correntinha, salto a correntinha de base, e no 1º ponto faço 1 ponto alto. 1 correntinha, salto 1 ponto, e no 3º faço 1 ponto alto. e vou fazendo a carreira desta forma. 1 ponto alto, no 1º ponto de base, 1 correntinha, salto 1 ponto, e no 3º, próximo, faço 1 ponto alto. 1 correntinha, salto a correntinha de base, e no próximo ponto, 1 ponto alto. Faço assim para qualquer tamanho, e quando eu estiver chegando no fim desta carreira, eu já volto. Finalizando aqui toda a minha carreira de pontos altos, separado por 1 correntinha, e saltando 1 ponto alto e 1 correntinha de base, vou finalizar aqui depois desta última correntinha, vou saltar o 2º ponto alto, e no próximo, o 3º, faço 1 ponto alto, 1 correntinha, e 1 ponto baixíssimo na 3ª correntinha das 3 iniciais, antes da correntinha que eu fiz de espaço. Faço 3 correntinhas para o meu 1º ponto alto, mais 1 correntinha de espaço, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço 1 ponto alto, 1 correntinha, salto a correntinha de base, no próximo ponto faço 1 ponto alto, 1 correntinha, vou no próximo ponto faço 1 ponto alto, 1 correntinha, vou no próximo ponto faço 1 ponto alto, e vou fazendo desta forma por toda a volta, e até completar 4 carreiras iguais, de 1 ponto alto, separado por 1 correntinha. Já fiz a primeira, estou na segunda, e vou fazer mais 2. para o tamanho PP, eu recomendo fazer somente 3, para o tamanho P e M, que é o que eu estou fazendo, 4 carreiras, para o tamanho G e GG, recomendo fazer 5 carreiras. Vou dar segmento fazendo desta forma, e quando eu estiver finalizando a minha 4ª carreira, eu já volto. Terminando aqui de fazer a minha 4ª carreira, fiz todas as 4 iguais, de 1 ponto alto, separado por 1 correntinha, vou finalizar aqui, depois deste último ponto alto, fazer 1 correntinha, vou no próximo ponto faço 1 ponto alto, 1 correntinha, e vou na terceira correntinha das 3 iniciais, e fazer 1 ponto baixíssimo. Vou fazer 1 correntinha, para não perder o ponto, não vou cortar o fio, eu vou voltar nela depois, e agora eu vou contar os pontos. Vou fazer a marcação do meio, onde vai ser a frente, e atrás do short, mas primeiro eu devo contar, onde tem esses meio pontos altos, são a parte da frente, que eu fiz com meio pontos altos, para ficar mais baixo, e eu vou começar a contar, a partir do primeiro meio ponto alto, na quarta carreira, das 4 primeiras, de meio pontos altos, como eu fiz o tamanho M, eu fiz um total de 56 meio pontos altos, então, eu vou contar, 28 meio pontos altos, de um lado, e 28 meio pontos altos do outro, e fazer a marcação no meio. Para qualquer tamanho, deve fazer a marcação no meio, dos meio pontos altos. Seguindo as minhas recomendações, de quantidade de pontos, para o tamanho PP, são um total de 46 meio pontos altos, para o tamanho P, 50 meio pontos altos, para o tamanho G, 60 meio pontos altos, e para o tamanho GG, 66 meio pontos altos, e a marcação no meio. Vou fazer a contagem aqui, e já volto. Fiz aqui toda a minha contagem, de meio pontos altos, e deu 28 meio pontos altos, neste ponto, e a partir deste ponto, deu 28 meio pontos altos, do outro lado. E o meio dando certinho, entre um meio ponto alto, e outro. E para fazer a marcação, eu vou seguindo no mesmo sentido, de onde é o meio, a partir deste meio, que é esse espaço de uma correntinha, onde está 3 pontos altos juntos, na próxima carreira, vou no mesmo sentido, para cima, até a última carreira. Faço assim, para qualquer tamanho. Vou chegando aqui, ó, no mesmo sentido, e o meio certinho, na última carreira, é este. pego um alfinete acrílico, e vou marcar. Quem não tiver alfinete, pode marcar com linha, pego um pedaço de fio, e amarro, que marca da mesma forma. Então, aqui é o meio, que vai ser a parte da frente, do short, e como eu fiz, para o tamanho M, tem um total de, 110 pontos altos, separado por uma correntinha. No início, eu fiz, um total de 220 correntinhas, e 220 pontos altos, que foi um ponto alto, sobre cada corrente, e este total, foi dividido, fazendo um ponto alto, separado por uma correntinha. E vou contar, a partir da marcação, até, 55 pontos altos. E a partir, do ponto alto, de número 55, vou marcar no meio, entre um ponto alto, e outro. Dividindo, 110 pontos altos, separado por uma correntinha, 55 pontos altos, de um lado, e 55 pontos altos, do outro, e marcados, o meio da frente, e de trás do short. Para qualquer tamanho, faço desta forma, sempre vou marcar, o meio. Para os outros tamanhos, se for seguir, a medida que eu passo, lembrando que o ponto, depende de cada um, mas para o tamanho PP, são 45 pontos, de um lado, e 45 pontos, do outro. Para o tamanho P, 50 pontos, de um lado, e 50 pontos, do outro. Para o tamanho G, 60 pontos, de um lado, e 60 pontos, de outro. Para o tamanho GG, 66 pontos, de um lado, e 66 pontos, do outro. Quem for fazer, a medida em centímetros, é só contar, e dividir também. Vou fazer a contagem aqui, e já volto. Fiz a contagem aqui, depois da marcação, 55 pontos altos, e deu certinho aqui, entre um ponto alto e outro, vou marcar, nesse espaço de uma correntinha, a parte do ponto alto, de número 55, e deu certinho, 55 pontos altos, do outro lado, até a marcação. Depois de marcar, os dois lados, agora eu vou explicar, sobre a parte da frente, que pode ser que dê diferença, para outros tamanhos, onde eu marquei o ponto, seguindo no sentido, aqui da carreira, para baixo, aqui nessa última carreira, de três pontos altos, separado por uma correntinha, a marcação, deu nele, entre três pontos altos, e outro. Para outras medidas, pode ser que, o meio será, em cima, dos três pontos altos. Então, para a minha medida, que é ímpar, tamanho M, 55, pontos altos, de um lado, e 55 pontos altos, do outro, o meio deu certinho, onde tem o espaço, de uma correntinha, da quarta carreira, do conjunto, de três pontos altos, separado por uma correntinha. Então, voltando onde eu parei, onde eu fiz a correntinha, para voltar depois, e aqui eu vejo, onde eu devo iniciar a carreira. Como na parte da frente, a marcação está iniciada, seguindo o sentido, em cima, da correntinha, entre o conjunto, de três pontos altos e outro, eu devo iniciar a carreira, em cima do espaço, de uma correntinha, entre um conjunto, de três pontos altos e outro. Como aqui está, em cima do conjunto, de três pontos altos, vou passar, com um ponto baixíssimo, para o espaço, de uma correntinha, dentro do bloquinho, passo um ponto baixíssimo, no próximo ponto, e um ponto baixíssimo, no espaço, de uma correntinha, do próximo bloquinho, do próximo bloquinho, ficando em cima, do sentido, do espaço, de uma correntinha. O início da carreira, deve ser no mesmo sentido, de onde eu marquei, na parte da frente. Faço três correntinhas, para o meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos juntos, ficando com três pontos altos. Uma correntinha, salto um bloquinho, e no próximo, faço três pontos altos juntos. Uma correntinha, salto um bloquinho, e no próximo, faço três pontos altos juntos. Uma correntinha, salto um bloquinho, e no próximo, três pontos altos juntos. E vou fazendo assim, até chegar na marcação. Lembrando que, para qualquer tamanho, eu devo iniciar, no mesmo sentido, que eu fiz a marcação, na parte da frente. Para que dê tudo certo, até chegar lá. Vou dar seguimento, e quando eu chegar, na minha primeira marcação, que é a parte da frente, eu já volto. Fiz aqui, os meus bloquinhos, de três pontos altos, separados por uma correntinha, e saltando um bloquinho de base. E chegando, na minha primeira marcação, que é a parte da frente. E como observado, antes de fazer a carreira, sobrou certinho, um bloquinho antes da marcação. E vou para o próximo bloquinho, onde está marcado por dentro, e faço um leque. De três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, e já posso tirar o alfinete, não preciso marcar mais. o leque, e já marco onde é o meio, na parte da frente. Vou saltar esse próximo bloquinho, e no próximo, faço três pontos altos juntos. e vou fazendo assim, igual eu fiz, antes de chegar na minha primeira marcação, para fazer o leque, vou fazer da mesma forma, até chegar na minha segunda marcação, que é a parte de trás do short. quando eu estiver na minha segunda marcação, eu já volto. Chegando aqui na minha segunda marcação, a parte de trás do short, e aqui antes da marcação, sobraram dois bloquinhos, não um, como o da frente. então, para alguns tamanhos, sobraram dois bloquinhos, o importante é que na parte da frente, deve observar, para que salte somente um bloquinho, a primeira marcação da parte da frente, é diferente da marcação da parte de trás, que está bem acima do conjunto de três pontos altos. Mas, para alguns tamanhos, sobrará somente um bloquinho, e já pode fazer o leque na marcação. E também, dependendo do tamanho que for fazer, em centímetros. Então, aqui, neste tamanho que eu faço, sobraram dois bloquinhos, e vou direto, dentro do bloquinho que está marcado, e vou fazer um leque. Não tem problema, se para alguns tamanhos, sobraram dois, e para aqueles que sobraram um, vai certinho saltando um bloquinho, e faz o leque na marcação. É importante calcular antes, para que seja atrás, onde eu vou saltar dois bloquinhos. Mas, para alguns tamanhos, não vão precisar. Fiz aqui o leque, já posso tirar o alfinete, não preciso marcar mais. E depois do leque, faço uma correntinha, e vou saltar dois bloquinhos, como eu fiz antes do leque. E no próximo, faço três pontos altos juntos. Antes e depois do leque, deve ficar igual. Já chegando aqui no fim da carreira, depois dos três pontos altos, faço uma correntinha, prendo com ponto baixíssimo, na terceira correntinha das três iniciais, e já vou passar para a minha próxima carreira. E fica desta forma, a parte da frente, e a parte de trás. Para a minha próxima carreira, eu vou caminhar sobre esses pontos, com ponto baixíssimo, até o espaço de uma correntinha, e faço três correntinhas, para o meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos juntos, ficando com três pontos altos. Faço uma correntinha, salto os três pontos altos, e no próximo espaço de uma correntinha, eu faço três pontos altos juntos. Faço uma correntinha, salto os três próximos pontos altos, no próximo espaço de uma correntinha, faço três pontos altos juntos. E vou fazendo desta forma, em cada espaço de uma correntinha, eu vou fazer três pontos altos juntos, até chegar no meu leque. Vou dar segmento aqui, e quando eu chegar no meu primeiro leque, eu já volto. Chegando aqui no meu leque, fiz aqui três pontos altos juntos, em cada espacinho de uma correntinha, com uma correntinha de separação. Depois dos pontos altos, faço uma correntinha, vou no espaço de uma correntinha, antes do leque, faço três pontos altos, uma correntinha, e vou para dentro do leque, nesse espaço de duas correntinhas, e faço outro leque. Três pontos altos, duas correntinhas, e três pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou para o próximo espacinho, depois do leque de uma correntinha, e faço três pontos altos. Uma correntinha, salto os três pontos altos, no próximo espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos. E vou seguir fazendo desta forma, em cada espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos, com uma correntinha de separação, E quando eu chegar do outro lado, no meu segundo leque, vou fazer a mesma repetição que eu fiz na parte da frente. Terá leque sobre leque. E vou fazer uma quantidade de três carreiras iguais a esta. Para o tamanho PP, recomendo fazer duas carreiras. Para o tamanho P e M, que é o que eu estou fazendo, recomendo fazer três carreiras. E para o tamanho G e GG, recomendo fazer quatro carreiras. Mas a quantidade fica a critério de cada um. Pode fazer mais ou menos o que quiser. Vou dar seguimento, e quando eu estiver finalizada a minha terceira carreira, eu já volto. Já estou aqui na minha terceira carreira. Fiz todas as três iguais, leque sobre leque. E três pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha. E agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo espaço de uma correntinha. E faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais duas correntinhas de espaço, ficando três pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho de uma correntinha. E faço três pontos altos. E vou dar seguimento fazendo desta forma. Depois de fazer a quantidade de carreiras necessárias, iguais, vou fazer três pontos altos em cada espaço de uma correntinha. Leque sobre leque, quando eu chegar no meu próximo leque. Três pontos altos em cada espaço de uma correntinha. E faço assim, até chegar no meu segundo leque. Para qualquer tamanho, eu faço desta mesma forma. Vou dar seguimento fazendo assim, da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras. Mas quando eu chegar no meu segundo e último leque, eu já volto. Chegando aqui no meu último e segundo leque, eu fiz, como nas carreiras anteriores. Três pontos altos em cada espaço de uma correntinha. E no primeiro leque, eu fiz leque sobre leque. Faço assim para qualquer tamanho. E depois de fazer os três pontos altos juntos no espaço de uma correntinha antes do leque, vou fazer uma correntinha. Vou para dentro do leque e faço três pontos altos. Agora, eu vou fazer a união dos dois lados. E como estou fazendo o tamanho M, recomendo fazer sete correntinhas. Para o tamanho PP, recomendo fazer quatro correntinhas. Para o tamanho P e M, que é que eu estou fazendo sete correntinhas. Para o tamanho G e GG, dez correntinhas. Pego o meu próximo leque na parte da frente do short e faço um ponto baixo dentro dele, unindo os dois lados. Depois do ponto baixo, faço duas correntinhas. Vou nas sete correntinhas que eu fiz, conto da direita para a esquerda até a terceira e faço um ponto baixíssimo. Formando a primeira argolinha. Duas correntinhas, salto, duas correntinhas. E na terceira, faço um ponto baixíssimo. Formando a minha segunda argolinha. Sempre salto de dois em dois. Faço uma correntinha e volto para dentro do leque e faço três pontos altos. Ficando assim a divisão das pernas do short e unindo o lado da frente com o lado de trás. Depois do leque, faço uma correntinha. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha. E faço três pontos altos. Uma correntinha. Vou para o próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos. A finalização do short já está próxima. Faço a mesma repetição em cada espacinho de uma correntinha, fazendo três pontos altos com uma correntinha de separação. Ficando desta forma, agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das três iniciais. Vendo que antes de fazer a perna do short, ficaram com quatro carreiras de leques. Para o tamanho PP ficará com três, para o tamanho P e M que é que eu estou fazendo com quatro e para o tamanho G e GG com cinco carreiras. E para dar início a perna do short, vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre esses pontos, até o espaço de uma correntinha. Lembrando que quem quiser pode cortar o fio e iniciar a perna na lateral ou onde achar que o ponto ficará mais escondido. Eu já vou começar por aqui mesmo, esta é a parte de trás, acredito que o ponto não vai ficar muito à mostra. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos. E vou fazer desta forma, até chegar nas minhas duas argolinhas, onde eu fiz a união dos dois lados. Vou dar segmento e quando eu estiver no meu próximo leque, onde eu fiz a união, eu já volto. Chegando aqui, onde eu fiz a união do meu primeiro leque, fiz aqui três pontos altos juntos em cada espaço de uma correntinha, com uma correntinha de separação. Vou dar continuidade a fazer uma correntinha depois desses três pontos altos. Vou saltar os três pontos altos do leque e vou direto nessa primeira argolinha, por dentro, e vou fazer três pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou para a minha próxima argolinha, a segunda, e faço três pontos altos juntos. Em cada argolinha, faço três pontos altos, como eu faço no espaço de uma correntinha. Faço uma correntinha e vou saltar esses três pontos altos desse próximo leque e vou para dentro do espaço de uma correntinha e faço três pontos altos juntos. Ficando desta forma. Faço uma correntinha, vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço três pontos altos juntos. Uma correntinha e vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço três pontos altos. E já chegando no fim da carreira, vou fazendo três pontos altos em cada espaço de uma correntinha, com uma correntinha de separação. E vou aqui no meu último espacinho, faço três pontos altos. Depois dos três pontos altos, faço uma correntinha e prendo com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das três iniciais. Depois do ponto baixíssimo, caminho com um ponto baixíssimo a ter espaço de uma correntinha. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos juntos, ficando com três pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos. Uma correntinha, vou para o próximo espaço de uma correntinha e faço três pontos altos. E vou fazendo desta forma por toda a volta, não terá aumentos nem diminuições. Em cada espaço de uma correntinha, vou fazer três pontos altos. Uma correntinha, no próximo espaço de uma correntinha, três pontos altos. Vou fazer assim até completar 6 carreiras, todas iguais, contando com a primeira que eu fiz. E em cada fim de carreira, caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos. Para outros tamanhos, como o PP, faço 4 carreiras, para o tamanho P, 5 carreiras, para o tamanho M, que é que eu estou fazendo 6 carreiras, para o tamanho G, 7 carreiras e para o tamanho GG, 8 carreiras. Mas a quantidade fica a critério de cada um. Vou seguir aqui e já volto quando eu estiver na minha sexta carreira. Já finalizando aqui a minha sexta carreira, contando com a primeira, fiz todas iguais de 3 pontos altos em cada espaço de uma correntinha, com uma correntinha de separação. E para finalizar, depois da correntinha, faço, nesse último espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais. Lembrando que pode fazer o tamanho da perna que quiser. Agora, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha, para fazer a minha última carreira. Faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo, mais uma correntinha de espaço, mais 3 pontos altos juntos. Todos no mesmo espaço de uma correntinha de base. Salto os 3 próximos pontos altos, e no próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos juntos. Vou pro próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos juntos. Vou pro próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos juntos. E vou fazendo desta forma por toda a volta, a minha última carreira, em cada espaço de uma correntinha, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos juntos. Vou dar seguimento, e quando eu estiver chegando no fim desta carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da minha última carreira da perna do short, vou aqui nesse último espacinho de uma correntinha, e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e 3 pontos altos juntos. E agora eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a primeira perna do short já está pronta. Depois eu vou fazer o arremate de todos os fios. E a primeira perna ficou desta forma. Lembrando que pode fazer o tamanho que quiser. E eu vou dar início à segunda perna fazendo a mesma repetição. Vou dar início à segunda perna do short pela lateral. Dobro a peça e vejo mais ou menos onde é o espaço de uma correntinha, bem no meio da lateral. Quem quiser pode contar também, ou iniciar na parte de trás. Só recomendo não iniciar na frente, que pode ser que mostre os pontos. Volto aqui com o fio e dou um nó, e vou aqui no espaço de uma correntinha, bem na lateral. Passo o fio e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos. Ficando com 3 pontos altos. Uma correntinha. Vou pro próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo a mesma repetição. Em cada espaço de uma correntinha eu faço 3 pontos altos. E volto quando eu estiver no meu próximo leque e nas argolinhas que eu fiz a união. Chegando aqui no meu próximo leque, onde eu fiz a união dos dois lados. E vou fazer a mesma repetição que eu fiz na primeira perna. Faço uma correntinha depois dos 3 pontos altos. Salto esses 3 pontos altos do leque e vou direto nessa minha primeira argolinha. E faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou pra minha próxima e segunda argolinha. Por dentro. E faço 3 pontos altos juntos. Fazendo da mesma forma que eu fiz na primeira perna. Em cada argolinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, salto esses 3 pontos altos desse próximo leque. E no próximo espaço de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Ficando desta forma, faço assim para qualquer tamanho. Em cada argolinha, 3 pontos altos. Separado por uma correntinha. E em cada espaço de uma correntinha, vou fazendo 3 pontos altos juntos. E vou fazendo assim até o fim da carreira. E depois que eu terminar essa minha primeira carreira, eu vou fazer mais 5. Seguindo o mesmo passo a passo da primeira perna. Ficando um total de 6 carreiras, contando com a primeira. Em cada espaço de uma correntinha, vou fazer 3 pontos altos. E depois, separado por uma correntinha. E quando eu estiver finalizada a minha sexta carreira, seguindo o mesmo passo a passo da primeira. Vou fazer a última carreira igual a primeira também. Que é o bico do short. Em cada espaço de uma correntinha, faço 1 ponto baixo, 1 correntinha e 3 pontos altos juntos. Vou dar seguimento e já volto quando eu estiver finalizando a minha segunda perna do short. Finalizando aqui a minha segunda perna do short. Fiz idêntica a primeira. Seguindo o mesmo passo a passo. Faço assim para qualquer tamanho. As duas pernas devem ter a mesma quantidade de carreiras. E a última carreira, o bico, também deve ser feito da mesma forma. Vou finalizar aqui, fazendo nesse último espaço de uma correntinha. 1 ponto baixo, 1 correntinha e 3 pontos altos juntos. E 1 ponto baixíssimo. Na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto baixo. Faço 1 correntinha e vou cortar o fio. Cortei o fio e a segunda perna do short já está pronta. Está ficando desta forma. E com as duas pernas prontas, vou fazer a cintura do short. Para dar início à cintura do short, volto aqui com o fio novamente. Faço um nó. Vou passar o ponto no meio do short. Eu olho pelo leque, que eu sei que é o meio certinho. E vou subindo, marcando, onde vai ser o meio certinho. Passo entre esses pontos altos até a última carreira. Aqui é o meio certinho. E vai ser onde eu vou passar o fio. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Mais uma correntinha de espaço. Ficando com 4 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. E vou fazendo assim para qualquer tamanho. Faço um ponto alto sobre o ponto de base, uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta, e quando eu estiver finalizando esta carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz por toda a volta um ponto alto separado por uma correntinha e saltando um ponto alto de base. Vou finalizar aqui depois do meu último ponto alto fazendo uma correntinha, salto um ponto, no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, sobrou certinho um ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo nesta terceira correntinha das três iniciais, antes da correntinha de espaço. E assim fica a primeira carreira, eu faço assim para qualquer tamanho, e você pode fazer a cintura do short do tamanho que quiser. Faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço, ficando com quatro correntinhas. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto, uma correntinha, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. E vou fazer assim por toda a volta, um ponto alto sobre cada ponto de base, com uma correntinha de espaço. Faço a mesma repetição da carreira anterior, e vou seguir fazendo assim para o meu tamanho M, por cinco carreiras. Já fiz a primeira, estou na segunda, e vou fazer mais três. Pode fazer do tamanho que quiser, se quiser o short com cintura mais alta, é só fazer mais carreiras. Para outros tamanhos, como o PP, faço três carreiras, para o tamanho P, quatro carreiras, para o tamanho G, seis carreiras, e para o tamanho GG, sete carreiras. Já estou aqui na minha quinta carreira, e para finalizar, depois do ponto alto, vou fazer uma correntinha, um ponto alto sobre esse próximo ponto, uma correntinha, e finalizar com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das três iniciais. Fiz todas as cinco carreiras iguais de ponto alto sobre cada ponto, com uma correntinha de separação. Depois de fazer a quantidade de carreiras necessárias, passo para dentro desse espaço de uma correntinha com um ponto baixíssimo, faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos juntos, ficando com três pontos altos. Uma correntinha, vou pular um bloquinho, e no próximo faço três pontos altos juntos. Uma correntinha, pulo um bloquinho, e no próximo faço três pontos altos juntos. Uma correntinha, pulo um bloquinho, e no próximo faço três pontos altos juntos. E vou fazendo desta forma por toda a volta, no bloquinho faço três pontos altos juntos, uma correntinha de espaço, salto um bloquinho, e no próximo três pontos altos juntos. Vou dar seguimento, e quando eu estiver chegando no fim desta carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, de bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha, vou finalizar depois desses três pontos altos, faço uma correntinha, salto um bloquinho, e no próximo faço três pontos altos. E sobrou certinho um bloquinho, e vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das três iniciais. E agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo sobre esses pontos altos, até o espaço de uma correntinha, e faço três correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais dois pontos altos juntos, ficando com três pontos altos. Uma correntinha, salto os três pontos altos, e no próximo espacinho de uma correntinha, faço três pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para o próximo espaço de uma correntinha, e faço três pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para o próximo espaço de uma correntinha, e faço três pontos altos juntos. E vou seguir fazendo desta forma, em cada espaço de uma correntinha eu vou fazer três pontos altos, uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço três pontos altos. Até ficar com três carreiras no total, desta forma. Fiz a primeira, estou na segunda, eu vou fazer mais uma. Totalizando três carreiras. Para o tamanho PP eu faço somente uma carreira. Para o tamanho P, duas carreiras. Para o tamanho G, quatro carreiras. Para o tamanho GG, cinco carreiras. Lembrando que pode fazer a quantidade de carreiras que quiser, se quiser que o short fique com cintura alta, fica a critério de cada um. Vou dar seguimento e já volto quando eu estiver finalizando a minha terceira carreira. Finalizando aqui a minha terceira carreira, fiz todas iguais de três pontos altos, separado por uma correntinha. Vou finalizar aqui. Depois desses três pontos altos, faço uma correntinha. Vou pro próximo espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos. Uma correntinha e vou prender com ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das três iniciais. E a altura da cintura do short está ficando desta forma. E eu não vou crescer o short mais, pode fazer a quantidade que quiser. Eu já vou fazer a última carreira que vai ser o bico. Primeiro vou caminhar com ponto baixíssimo sobre esses pontos altos até o espaço de uma correntinha. Faço uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo, mais uma correntinha de espaço. Mais três pontos altos juntos, todos no mesmo espaço. Vou saltar esses três pontos altos e no próximo espaço de uma correntinha faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Todos no mesmo espaço. Vou pro próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. Vou pro próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos. E vou fazendo assim por toda a volta, esse é o bico do short e a última carreira. Em cada espaço de uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos juntos, da mesma forma que eu fiz nas pernas do short. Vou dar seguimento e já volto quando eu estiver finalizando esta carreira. Chegando aqui no fim da última carreira da cintura do short. Fiz todos os pontos iguais, vou finalizar aqui depois desses três pontos altos. Faço um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos, nesse próximo espaço de uma correntinha. E vou prender com um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Já cortei o fio e o meu short já está pronto. E ele ficou desta forma. Agora eu vou fazer o cordão para passar nessa penúltima carreira e fazer a amarração na cintura do short. Já estou aqui com o fio One novamente, estou usando ele duplo, o fio de dentro e o fio de fora. Quem for usar clé, recomendo usar quatro fios. E para fazer o meu cordão, vou iniciar pelo tassel. E para fazer o tassel, recomendo fazer um tamanho maior do que precisa, porque depois é precisar de cortar as pontas. Estou aqui com dois fios e vou dobrar uma vez, ficando com quatro fios. Dobro novamente, ficando com seis fios. Dobro novamente, ficando com oito. E dobro novamente pela quinta vez, para ficar com dez fios. Esse é o tamanho do tassel que eu quero. Eu ainda vou dobrar ele em dois. Pode fazer a expressura que quiser. Agora eu vou cortar essa sobra de fio. Depois de dobrar todos os fios, agora eu vou fazer o cordão. Volto aqui com o fio One novamente, utilizando dois fios. E como o fio ficou mais grosso, vou usar a agulha mais grossa também. Vou utilizar para fazer o cordão, a agulha 2.5. Primeiro faço um nó, pego o tassel que eu iniciei e passo no meio certinho dele, fazendo uma correntinha. Contar o tassel preso na correntinha, depois eu volto para finalizar ele. E agora eu vou dar início ao cordão. Vou fazer uma quantidade de correntinhas que vai dar para passar por toda a volta do short, fazer um nó e ainda sobrar um pouco. Vou fazer aqui para o meu tamanho mais ou menos 85 a 90 centímetros. Se quiser, não precisa contar, pode fazer o tamanho que quiser. Vou dar seguimento e já volto quando eu estiver com mais ou menos 85 centímetros a 90 centímetros. Fiz aqui no total de mais ou menos 85 a 90 centímetros de correntinhas. Lembrando que estou usando o fio duplo. Vou pegar a fita e medir mais ou menos com quantos centímetros ficou. Aqui está mais ou menos 86 centímetros. É o tamanho que eu preciso, pode fazer o tamanho que quiser. E depois de fazer minhas correntinhas, vou puxar bem o fio dessa última correntinha e vou cortar. Vou puxar bastante que eu vou voltar nesse fio depois. Cortei o fio e vou voltar para o meu primeiro tassel para finalizar. Primeiro, pego um pedaço de fio, vou pegar somente um fio One. E vou aqui perto de onde eu dobrei o tassel, bem na parte de cima, vou passar o fio e dar algumas voltas. Depois de dar algumas voltas, vou amarrar dando uns 3 nós. Depois de dar alguns nós, eu vou pegar o fio que eu dei o nó e vou colocar junto. E vou cortar para ficar retinho toda a ponta do tassel. Por isso é importante fazer maior do que precisa, porque depois vai precisar de cortar as pontas. Com o primeiro tassel pronto, ele ficou dessa forma. Vou medir para ver quanto ele ficou, você pode fazer do tamanho que quiser. Aqui ficou com mais ou menos 5 cm. O segundo eu vou fazer do mesmo tamanho. Mas, eu vou iniciar com um tamanho maior do que eu preciso, porque depois eu vou precisar de cortar. Volto novamente com o fio One duplo. E vou fazer a mesma repetição do primeiro. Vou dobrar 5 vezes. Lembrando que quem usa a Cléa pode usar 4 fios. E depois de dobrar 5 vezes, vou cortar as sobras de fio. Volto no cordão, onde eu puxei bem o fio, na última correntinha. Vou desmanchar esta última correntinha. Vou nessa correntinha anterior, onde tem essa alcinha. Pego bem no meio do tassel, igual eu fiz no primeiro. E faço uma correntinha passando no meio dele. E faço mais uma para prender o fio. E vou deixar estes dois fios da correntinha junto com os fios do tassel. Pego um pedaço de fio. E vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro. Dou algumas voltas perto de onde eu dobrei o tassel. E depois de dar algumas voltas, dou 3 nós. E corto as pontinhas do tassel. Para que fique no mesmo tamanho do primeiro. Terminei aqui o meu segundo tassel, ficando igual ao primeiro. Os dois do mesmo tamanho. E com o meu cordão pronto, eu vou passar ele na penúltima carreira da cintura do short. Venho com o short e vou ver onde é o meio certinho. Eu vejo por estes leques aqui que eu fiz, separação de cada perna. E sigo subindo até a penúltima carreira. E aqui nesses três pontos altos deu o meio certinho. Você pode começar um ou dois bloquinhos antes ou depois, de onde é o meio, que não vai dar problema. Eu já vou começar nesse segundo bloquinho aqui, depois de onde é o meio. Vou começar a passar o cordão de fora para dentro. Deixo uma sobra de cordão. E depois de passar de fora para dentro, volto no próximo bloquinho passando de dentro para fora. Vou no próximo bloquinho e passo de fora para dentro. E vou no próximo e passo de dentro para fora. E vou fazendo assim por toda a volta, passando em cada bloquinho. E depois de passar por todo o cos do short, quando eu estiver nos meus últimos bloquinhos, eu já volto. Passei por todo o cos do short até o final, sobrando aqui um bloquinho no meio, três pontos altos de um lado e três pontos altos do outro. Quem quiser deixar sobrar mais ou menos, fica a critério de cada um. E agora eu vou ajustar aqui a cintura, vou puxar, vou deixar um pouco frangido e vou fazer o laço. E depois de fazer o laço e passar o cordão por todo, coso o short, vou fazer o arremate de todos os fios e já volto. Com todos os pontos arrematados, o meu short já está pronto. Quem quiser pode forrar ou usar assim mesmo na praia, esse short é muito usado no verão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.